E aí, tudo bom? Aqui para mais um vídeo. Estou começando aqui um vídeo de análise das novas imagens do Grand Theft Auto V, o GTA V. Essas imagens saíram no dia 29 desse mês, então são imagens novas. Nessa primeira imagem você confere uma linda paisagem com esse lago, dá para perceber ao fundo várias montanhas. Então isso demonstra que a gente vai ter um jogo com muitas montanhas e está muito linda, tem uma ponte ali. Dá para perceber também no canto ali que tem uma estrada, então tem uma estrada que sobe para a montanha ali. Provavelmente a gente vai poder andar por essas estradas, isso não é provável, isso é óbvio que a gente vai poder andar para as estradas ali. Provavelmente que vai ter estradas em todas as montanhas, praticamente todas as montanhas vão ter essas estradas de terra, que vai ser bastante legal a gente poder andar por essas estradas de terra, que no GTA V e no GTA V a gente vai ter o quadriciclo e a gente vai ter também as motos de trilha, que é bem comum. Então vai ser legal a gente poder passar horas andando por essas estradas, que provavelmente vai ser muito mais do que no San Andreas. No San Andreas já tinha algumas estradas de terra, mas eram poucas ali. E no GTA IV já teve bem menos estradas de terra, acho que não teve quase estradas de terra no GTA IV. E aí no GTA V dá para perceber que provavelmente vai ter muita estrada de terra, provavelmente naquelas montanhas lá atrás vai estar cheio de estradas de terra. E essa imagem eu acho que não é a mesma de um print já mostrado para a Rockstar, já liberado para a Rockstar um tempo atrás, que é o print desse avião sobrevoando esse rio. Eu acho que não é o mesmo rio, porque tem algumas diferenças na paisagem ali. Dá para perceber uma diferença na rocha ali, nas pedras, comparando as duas imagens ali, onde o avião está sobrevoando ali, a pedra um pouco mais clara, tem uma vegetação um pouco mais verde. E nesse print aí tem uma vegetação um pouco mais escura. E também a vegetação ali das árvores, né? Se tu vai perceber a árvore que está do lado do avião ali, ela é um outro tipo de árvore. E esse tipo de árvore nesse outro print é diferente. Então vai ter uma certa diferença, vai ser legal aí que provavelmente as montanhas vão ter diferenças de paisagens, não vão ser basicamente iguais, vão ter bastante essa diferenciação. Não existe essa palavra, produção, mas beleza, vai ter uma grande diferença aí entre as montanhas. E todo o jogo vai ser bem variado, né? Mas vai ser muito legal, a gente com certeza vai passar horas e horas andando por essas estradas aí, conhecendo que vai ser muito grande esse mapa, vai ter muitas estradas e montanhas, com certeza. Vai ser muito legal fazer trilha, vai ser um rali, vai dar para fazer um rali basicamente no jogo, vai ser muito bacana. Você está vendo aí uma imagem que está mostrando eles fazendo trilha, essa imagem foi liberada há um tempo atrás também. Dá para ver as duas motos aí fazendo trilha e vai ser muito legal fazer isso. Provavelmente vai ter montanhas, vai ter missões nessas montanhas aí para a gente fazer. E depois que zerar o jogo também, vai ser muito legal ficar andando nessas trilhas aí. Então era basicamente isso minha análise aí, eu só estou mais falando aqui, não é bem uma análise, mas é falar. E dá para perceber também no canto da imagem ali, uma cidade, eu acho que é para ser uma cidade ali, tem aqueles geradores, não, não é geradores, é aqueles negócios de petróleo, se eu não me engano, que tem ali, se tu perceber bem ao canto ali, não dá para perceber muito bem, mas eu acho que é para ser uma cidade, deve ter algumas casas por aí. Mas vamos aí para a próxima imagem. Nessa imagem a gente pode perceber esse prédio em construção aí. E uma vez um dos desenvolvedores do jogo aí, falou numa entrevista que ele queria fazer um jogo onde o jogador, que somos nós, pudesse entrar na maioria dos prédios. Que eu acho que isso vai acontecer no GTA V aí, que a gente vai poder entrar na maioria dos prédios e ter o que fazer, porque nos outros GTAs a gente, na maioria dos prédios, são só para bonitos, a gente não pode entrar neles. E esse cara aí, um dos executivos da Rockstar, falou aí que queria fazer algum jogo aí, que os players pudessem entrar na maioria dos prédios e ter alguma coisa para fazer. Nesse em construção ali, eu acho que provavelmente a gente vai poder chegar ali, pelo menos com um helicóptero, e pular ali para dentro, porque dá para ver ali que não está feito ali, está em construção. Então com certeza a gente vai poder chegar ali e pular ali para dentro daquele prédio ali, ou até mesmo entrar por da frente dele, e se atirar lá de cima e se matar, deve ser legal isso. Aqui para baixo a gente vê que é uma região um pouco mais pobre, que o centro se concentra mais lá para a direita, e dá para perceber ali, parece ser um ponto de ônibus, ou um estacionamento nessa área ali. Não sei muito bem, parece ali pelaquela construção, pelaquele aba desse todo ali, eu não sei bem o nome daquele ali, parece ser um ponto de ônibus, eu não sei, talvez a gente tenha ponto de ônibus, mas eu não sei, entre um ponto de ônibus ou um estacionamento ali, eu acho que é um ponto de ônibus ainda, eu não tenho certeza. Tem um poste deitado ali, deitado não, mas caindo ali, que também é uma coisa legal ali, um poste meio que caindo, e não tem muito o que eu comentar nessa imagem aqui, isso é basicamente isso, a gente vê aí que é uma área mais pobre, e vamos para a próxima imagem agora. Essa imagem aí mostra mais ainda da quantidade de coisas que a gente vai ter para fazer no jogo aí, que é mergulhar, né, uma coisa que nunca teve aí no GTA, da gente poder mergulhar e explorar o fundo do mar, como vocês estão vendo aí, eles trabalharam muito no fundo do mar, tem várias vegetação aí aquática, que deve ser com certeza todo o mar trabalhado com esse tipo de vegetação, mudando de área após área, cada área deve ter uma vegetação um pouco diferente ali, então vai ser muito legal a gente poder explorar todo o mar aí, apesar de ter um mundo gigante para explorar, a gente vai ainda ter o todo o mar para explorar, vai ser muito legal aí, tem todo o equipamento de mergulho, provavelmente vai ter lojas que vendam isso no jogo, a gente vai lá e compra, para a gente poder mergulhar, e vai ser muito legal, dá para ver aí, com certeza vai ter vários tipos de peixes e animais aquáticos, como você está vendo nessa imagem aí, divulgada há um pouco atrás aí para Rockstar, mostra aí o cara mergulhando lá, isso ali eu não sei se é uma baleia, se é um tubarão ali, eu não sei o que é isso ali, deve ser uma baleia, um grande animal ali, deve ser muito legal, provavelmente a gente vai poder matar também, pegar uma arma e fuzilar o animal, deve ser assim, só no meio humorístico que eu estou falando aqui, deve ser legal a gente poder matar ali os bichos ali, só no jogo, né, claro, mas aí está, está mostrando muito bem, está muito bem feito, não tem muito o que eu falar aqui, eu só estou comentando as imagens, nem estou fazendo análise, mas aí está, não tem nem o que falar do jogo, também a Rockstar divulgou um tempo atrás aí, essa imagem desse submarino aí, que a gente vai poder ter um submarino, olha que legal, a gente vai poder ter um submarino, e sair navegando por baixo da água, vendo tudo, não sei, sem palavras, o jogo vai ser épico, é isso aí, isso aí, vamos para a próxima imagem, nesta imagem a gente vê o Trevo aí, que é um dos três personagens principais da história, fugindo aí pelo deserto, e olha só que legal, está ali a polícia, um dos policiais pendurado no carro, ele está no lado de fora ali, deve estar com uma arma na mão, nunca tinha visto isso num jogo, o policial ficar no lado de fora, é muito legal isso, uma coisa diferente, a gente pegar uma arma e poder matar o policial ali, ficou muito mais fácil de matar ele aí, ficou muito legal, dá para ver três carros da polícia aí, perseguindo, no carro mais atrás, lá tem um policial de cada lado, então, está muito legal, e lá no fundo, várias montanhas, que também deve ter muitas estradas de terra aí, para a gente fazer trilha, e esse ali no deserto, aqui no lado, nesse lado de cada, para perceber, acho que é um cacto, que é para ter ali naquele lado ali, que é o típico do deserto, então, prova mais ainda que deve ser um deserto, e tem a FBI Ranger, que é um, que é um carro típico, que tem em todos os ETs aí, que é, que é a Ranger da polícia, provavelmente, essa ali deve ser FBI Ranger, e lá, o último carro lá, deve ser um carro, o da polícia, o normal, e o segundo ali, deve ser outro FBI Ranger, e está muito legal, a gente poder fugir aí, com, é isso aí, o jogo vai ser muito legal, e vamos para a próxima imagem, que eu estou comentando as imagens aqui, e falando mais ou menos, e bora para a próxima imagem, nessa imagem, a gente percebe, a perseguição policial, utilizando o helicóptero da polícia, que o carro que está lá embaixo, sendo perseguido, é um Infermos, um carro bem comum, no GTA, e, ali no lado, dá para perceber, que tem uma construção, e parece ser, a arquibancada de um estádio, alguma coisa assim, eu não entendi muito bem, o que é aquela construção ali, mas, aquela parte, me parece ser uma arquibancada, de um estádio, vai saber, talvez eles estão fazendo, um estádio ali, ou alguma coisa assim, mas, me parece ser uma arquibancada, ou algum campo, de algum outro jogo, tem ali, alguma coisa, não dá para perceber muito bem, talvez seja um campo ali, de tênis, de, de, de basquete, eu não sei, pode ser, mas, me parece ser, me parecia, quando eu olhei a primeira vez, fazer um estádio, alguma coisa assim, que tem uma arquibancada grande ali, no lado de cá, a gente percebe ali, que são, uma área residencial ali, tem, o todo centro lá, todos os prédios, lá em frente, mas, nesse lado de cá, parece ser ali, um apartamento, alguma coisa mais residencial, que são, não tem muita construção grande, então, esse lado aqui, dá para perceber, como é grande, como a gente vai ter construção aí, um horizonte aí, de tanta construção baixa, que deve ser tudo casas por aqui, e a Rockstar divulgou um, um print um pouco, há uns dias atrás aí, um print, de uma perseguição também, atrás de um inferno, a gente também estava perseguindo, o mesmo carro, desse print novo, e dá para ver, nesse print novo aí, que tem o policial na janela ali, e nesse print antigo também, olha lá, está lá, o policial, ele tem até um laser na arma, e está muito legal isso, o policial aí, para fora, com um laser na arma, nessa, em frente novo, não dá para perceber, mas no antigo, dá para perceber, que ele estava com um laser, e está muito legal, esse jogo aqui, isso aqui não é, está no título aí, que é uma análise, mas eu estou só falando mesmo, porque eu gostaria, gostaria de comentar, sobre essas imagens, lindas do jogo, e vamos para a próxima imagem, essa imagem, mostra o Pier, que é um lugar bem famoso, no GTA San Andreas, com certeza, se você jogou o GTA San Andreas, você deve se lembrar, desse lugar aí, que ali, nesse lado de cá, você ali, tinha um estacionamento, e um pouco para trás, você tinha a sua casa, ali tinha uma casa, no GTA San Andreas, que você podia comprar ela, então, é um lugar bem conhecido aí, e eu espero, que a gente possa ter, uma casa para comprar ali, que no GTA 4, a gente não podia comprar casa, a gente só tinha as casas, que a gente ganhava, no decorrer das missões, eu espero, que no GTA 5, a gente tenha casas, a vendas na cidade, e a gente possa lá, e comprar uma casa, e eu gostaria muito, que tivesse uma casa ali, no mesmo lugar, que tinha no GTA San Andreas, para a gente comprar, isso é muito legal, e a gente percebe, como está bem maior o Pier, você está vendo, em uma imagem, do GTA San Andreas, do Pier, do GTA San Andreas, é bem menor, tem bem menos coisas, mas se mantém, aquela casinha ali, e a roda gigante ali, que está muito legal, que eu espero, que a gente possa andar também, eu estou com, grande fé, que a gente vai poder andar, chegar na, nossa, o que eu falei, eu estou achando, que a gente vai poder chegar, na roda gigante ali, e pagar alguns dólares, e andar nela, vai ser uma coisa bem legal, e está muito maior, esse Pier, está muito legal, dá para perceber, a estrutura, são várias aí, pilares, que estão sustentando, não é que nem no GTA San Andreas, que são, era pouquinhos ali, está bem mais realístico, vários pilares ali, sustentando o Pier, e tem as lojinhas ali também, eu espero que a gente possa, comprar ali alguma coisa, e está muito lindo lá, no fundo a gente percebe lá, um raio, um super raio lá, está dando uma tempestade, e aqui a gente percebe, essa parte branca, que está formando ondas aqui, isso indica, eu acho que a gente, quando chover, o mar vai se revoltar, você vai estar lá, andando com o seu jet ski, que vai ter jet ski, aí no GTA V, ou com o seu barco, e começou uma chuva, o mar vai se revoltar, vai ficar revoltar, não, vai se agitar, vai ficar o mar agitado, vai ficar difícil, ter dirigido alguma coisa assim, pelo que eu, que eu estou vendo, aí talvez vai ter isso aí, do mar ficar mais agitado, as ondas ser maiores, vai ser muito maior, e aí você está vendo ondas, no GTA, nos outros GTA, a gente nem ondas tinha, e aí a gente já vê a formação, de algumas ondas, eu espero que a gente tenha, ondas maiores, e que quando chove, o mar fique mais agitado, fica mais legal, vai ser muito legal esse jogo, e lá no fundo, está os prédios, aqueles prédios, lá tem no GTA San Andreas, eu não sei o nome deles, mas tem no GTA San Andreas, nem todos, mas tem alguns, e é isso aí, vamos para a próxima imagem, aqui que está muito legal, tem aqui no finalzinho, desse lado de cá, ali tem um lugar, para você estacionar um barco, deve ser que é um pouco mais baixo, que o Pier, então é isso aí, vamos para a próxima imagem, essa imagem aí, não mostra muita coisa, mas eu gostei do jeito, que ele está parado, no carro ali, mas primeiramente, vamos falar um pouco, do que mostra ali, não tem muitas coisas, para falar aqui, só tem um ar condicionado, tem dois ar condicionados, nesse prédio ao lado, é um prédio, com aspecto, um pouco mais antigo, tem uma câmera ali também, eu não sei, é só para bonito, deve ser, e não tem muito, o que eu falar, o cenário, mas eu gostei do jeito, que ele está parado, aqui no carro, ele está encostado, ali no carro, com as pernas cruzadas, ali está muito legal, isso, talvez seja só uma animação, de alguma missão, como também, eu espero que isso, a gente possa fazer, em game, que a gente possa, jogar isso, pegar um carro, estacionar o carro, e apertar alguma tecla, e pronto, o cara se encostar no carro, eu ia gostar muito, que tivesse isso no jogo, a gente poder estar jogando ali, e estar com o carro ali, daí tu estaciona o carro, no lugar, tu vai lá, aperta uma tecla, e tu se encosta no carro, lá, bem malandro, tipo, seria muito da hora, fazer isso, uma coisa, muito, muito da hora mesmo, se estivesse no jogo, eu espero que tenha, o cara possa fazer isso, e se encostar no carro, porque era muito legal, só faltava pegar um charutinho, e começar a fumar, o cara é vida louca, não, isso aí, eu acho que eu vou terminar, essa análise aqui, análise entre aspas, porque eu mais comentei aqui, falei um pouco, do que eu acho, do que uma análise, que eu não analisei, bem corretamente, as imagens, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se aí, não custa nada, é só um clique aí, que você me ajuda, e dê um like, por favor também, dê um favorito, adição dos favoritos, dê um like, favorito aí, que vai ajudar muito, então é isso, muito obrigado por assistir, você vai conferir agora, depois que eu dê tchau, mais duas ou três imagens, que foram liberadas também, nos últimos dias, foram liberadas, junto com essas que eu comentei, só que umas imagens aí, que não tinha muito o que comentar, então eu nem comentei, beleza, então você vai conferir agora, e o like favorito, por favor, se não é inscrito, inscreva-se, muito obrigado por assistir, e tchau! 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 Tchau!